Música Após o assassinato de três médicos de São Paulo em um quiosque na Barra da Tijuca na madrugada desta quinta-feira, o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, se manifestou na abertura da sessão plenária. Ele afirmou que o Legislativo precisa se posicionar na condução da política de segurança pública do Rio de Janeiro e defendeu uma ação conjunta do governo do Estado e do parlamento fluminense. Dizer que não é novidade para ninguém do carinho apreço que eu tenho pelo governador do Estado, de quem fiz parte da equipe do governo, de quem sou aliado e que tem também se empenhado e está o telefone comigo desde muito cedo hoje fazendo reunião, mas eu sempre falei que eu sou um aliado que não abre mão da minha independência e muito menos da minha posição enquanto parlamentar. Então, acho que passou da hora desse parlamento enfrentar esse tema que está machucando a população do Rio de Janeiro, que é a segurança pública. Eu queria aqui falar publicamente para cada um dos meus colegas que eu acho que a gente tem que se debruçar, deputada Lucinha. A partir de agora, até o final do ano, o Alberto, principalmente dos senhores, Vossa Excelência, Dino, Marta Rocha, que foi uma grande chefe de Polícia Civil do Estado, Delegado Carlos Augusto, que agora está aqui na casa, Carlinhos, BNH, enfim, tantos colegas militares que compõem o parlamento fluminense, para a gente dar total atenção e auxílio ao governador, mas acima do governador, ao povo fluminense, porque realmente está gritante a situação da segurança pública. No plenário, diversos deputados se manifestaram sobre a escalada da violência no Rio de Janeiro nos últimos meses. Na manhã, de domingo para cá, nós tivemos uma deputada sequestrada, um deputado na zona leste do Rio de Janeiro, no município de Itabagaí, trocou tiro com bandidos. Três pessoas foram mortas na Barra da Tijuca. Na Tijuca, um ladrão levou uma bolsa de um bebê, e ainda na Tijuca, o alto índice de roubo de rua que está acontecendo. A questão da segurança pública é muito mais ampla. Você precisa ter políticas públicas de educação, de saúde, de transportes, de combate à miséria e à fome. E dentro dessas políticas, a gente precisa ter um planejamento específico na área da segurança pública, com ações coordenadas. E isso não está existindo. Em seguida, foram analisadas as propostas da Ordem do Dia. Foi discutido o projeto que obriga pet shops, clínicas veterinárias, armazéns e locais de hospedagem de pets, a exibir cartazes que incentivem a adoção de animais. Os cartazes devem conter nome, telefone e e-mail da organização ou entidade que promove a adoção, além de informações sobre a importância e os benefícios da adoção responsável de animais. A proposta do deputado Rodrigo Amorim recebeu uma emenda e voltou para as comissões. Os estabelecimentos que promovem eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer podem ser obrigados a conceder meia entrada para pessoas que estejam em tratamento contra o câncer. É o que diz o projeto da deputada Marta Rocha, que foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para a segunda votação. Pacientes em tratamento à base de cannabis medicinal e que comprovem não ter condições financeiras de arcar com os custos terapêuticos podem ter o direito à medicação gratuita pelo Sistema Único de Saúde. A iniciativa do deputado Carlos Mink estabelece uma série de obrigações que devem ser seguidas pelo paciente que quiser ter acesso ao medicamento, como, por exemplo, seguir as orientações previstas pela Anvisa, sendo obrigatória a apresentação de prescrição médica acompanhada por laudo que informe a patologia, outros tratamentos testados e que, de fato, a cannabis medicinal é a melhor alternativa, além da necessidade de comprovação de não possuir condições financeiras e que a qualidade de vida depende desse tipo de tratamento. O projeto foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. determina que o SUS estadual, que é aquele que a gente pode legislar, forneça gratuitamente para aquelas pessoas que são pobres, comprovadamente, estão nos programas sociais e, claro, mediante receita médica e para aquelas patologias, para aquelas doenças que a Anvisa expressamente autoriza, que atualmente são 13 patologias. Então, a pessoa chega num próprio do SUS estadual, um hospital, uma UPA, com a receita do médico, com o atestado de hipossuficiência, quer dizer, de pobreza, e entra com o pedido do remédio que será distribuído gratuitamente. Lembrando que aqui no Rio, dois municípios já fazem isso, Volta Redonda e Búzios. E pode ser construído no Rio um memorial para homenagear policiais mortos em serviço. A proposta da deputada Marta Rocha prevê que o monumento tenha foto, nome completo, data de nascimento, óbito e o motivo da morte dos policiais. Os nomes dos agentes também devem ser incluídos no Livro dos Heróis do Estado do Rio. O projeto recebeu sete emendas e retorna às comissões. A proposta da deputada Célia Jordão determina o pagamento de multas em caso de falha no fornecimento de energia elétrica. Os valores devem ser pagos pelas concessionárias aos consumidores prejudicados através de créditos nas contas mensais. A multa será equivalente a cinco vezes a média de consumo do usuário, levando em conta o intervalo de tempo em que a falha aconteceu. O texto também especifica casos em que a multa não será aplicada, como, por exemplo, quando a falta de energia for causada por caso fortuito ou de força maior. O projeto recebeu seis emendas e retorna às comissões. O Rio pode ter um programa de saúde mental, prevenção de depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência. De acordo com a proposta da deputada Indy Armelal e do deputado Fred Pacheco, o atendimento psicológico deve ser feito de forma virtual. Os parlamentares sugerem que o programa seja implementado através de convênios, parcerias com organizações não governamentais, universidades públicas e privadas e outros setores da sociedade civil. O texto recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Muitas dessas pessoas, pelo que a gente estudou, a minha tia, a minha prima é especial, acabam entrando em depressão e entrando em suicídio. Então a gente vai tentar abraçar todos os cuidadores legais para que entrem no projeto, para psicólogos, se cuidem, entendam que também eles precisam cuidar da saúde para poder cuidar de outra pessoa. E assim, é um pouco triste porque é um tabu ainda falar sobre isso, porque todo mundo acha que a mãe é muito forte, o pai é muito forte, mas não é assim, todos nós somos seres humanos e nós precisamos de cuidados. E a deputada Dani Balbi quer autorizar a criação de uma política afirmativa para mães de crianças de até seis anos nos processos seletivos e editais de concessão de bolsas realizados pela Faperg, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio, além de outras instituições de ensino e pesquisa e de ciência, tecnologia e inovação do Estado. O projeto recebeu cinco emendas e volta às comissões. A concessão de bolsas diretas da Faperg, bolsas da nota 10 e também outras bolsas e mecanismos de fomento à participação dos cientistas no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia priorizam num percentual de reserva de vagas mulheres, mães com crianças até seis anos. Por quê? Porque mulheres, nós somos a maior força ativa na academia. Mas no momento em que nós engravidamos ou temos filho de alguma forma, nós saímos da academia. E essa imputação dos cuidados vai fazendo com que a lógica se inverta. Nós ocupamos a graduação, mas não ocupamos a pós-graduação e acabamos não ocupando os postos de trabalho da pesquisa, ciência e tecnologia nas universidades e organismos afim. E aí